Olá, o ministro do Planejamento participou de um evento em São Paulo com representantes do setor imobiliário. Após o encontro, Diogo Oliveira conversou com os jornalistas. Vamos acompanhar. A reforma da Previdência é a agenda principal da área econômica do governo. O governo está colocando isso como prioridade da agenda do Congresso também. Nós vamos tratar da questão dos tempos, dos momentos, nas próximas semanas, com as lideranças do Congresso também. E a nossa intenção, o nosso desejo é de que a reforma avance o mais rapidamente possível, porque é a reforma mais importante para a estabilização da situação fiscal do país. E sem estabilizar a situação fiscal do país, nós corremos sérios riscos na área econômica e sérios riscos de desenvolvimento ao longo do futuro do país. Então, essa reforma é fundamental para a continuidade do crescimento econômico. Há consciência disso no governo, há consciência disso nas lideranças políticas. Então, eu vejo um ambiente propício para que essa agenda seja retomada o mais rapidamente possível. A meta fiscal é factível, ministro? O prazo dado pelo Meireles para a aprovação da reforma até outubro é factível? Olha, é factível. Eu acho que isso depende, claro, da discussão no Congresso. Mas o que isso sinaliza é a importância que nós estamos dando para essa questão. A meta fiscal vai ser revista quando? Bom, nós temos tido uma frustração continuada de receitas. Agora mesmo, nós já tínhamos rebaixado a previsão para a repatriação e aparentemente a arrecadação veio ainda abaixo do que nós estávamos prevendo. Então, isso vai colocando dificuldades. Mas nós vamos avaliar isso nas próximas semanas e assim que houver uma decisão, evidente, nós comunicaremos. No momento de austeridade, ministro, pega bem ministros do governo serem flagrados na Câmara dos Deputados negociando emendas com os parlamentares na votação do processo do presidente? Eu não tenho essa informação que você está falando. É da capa da Folha de São Paulo. É, eu sei, mas eu não posso confirmar isso. Eu não sei se isso é confirmado. Ministro, a Lig vai poder ser utilizada através de fundos DI? Os fundos DI vão poder comprar a Lig? Olha, os fundos podem se constituir, inclusive, como fundos multimercado, fundos com ativos variados. Então, o que eu acredito é que com o passar do tempo, com as emissões de Lig, haverão fundos que também se diversificarão e farão aquisições de Lig. O que vai permitir que o mercado imobiliário tenha acesso a essa grande piscina de recursos que são os fundos de renda fixa, que hoje tem aproximadamente 3 trilhões de reais depositados. Então, é um volume de recursos considerável e a Lig é um instrumento para que a gente consiga acessar esse mercado. O placar da votação, por favor. Voltando à questão fiscal, há alguma possibilidade que o governo subisse a meta de primário pelo teto ainda esse ano? Não, isso não é viável do ponto de vista... Nem existe essa discussão e isso não é viável do ponto de vista jurídico. Vocês estão pensando em aumento de mais impostos? Isso havia sido discutido anteriormente? Olha, nós estamos avaliando a circunstância e as medidas que forem adotadas serão comunicadas, tão logo haja decisão. O placar da votação do processo do presidente Temer traz alguma preocupação no número de votos necessários para aprovar uma reforma da Previdência? Olha, eu diria exatamente o contrário. Eu acho que o placar mostrou uma força muito grande do governo e, pelo contrário, nos dá mais segurança para avançar nas reformas. Obrigado. Obrigado.